Olá gente, tudo bem com vocês? Olha a gente aqui nesse lugar maravilhoso, curtindo essa música, olha que delícia. Quem que gosta do Amado Batista? Quem não gosta, né? Melhor assim, quem não gosta de Amado Batista? Gente, é bom demais, né? Pensa, olha que delícia, amiga, isso me lembra minha infância. Ai, lembra minha mãe, sabia amiga? Nossa, a minha mãe tomando uma cervejinha ouvindo o Amado Batista, gente, era demais. Sabe o que é legal? Que a gente na infância a gente escuta esse tipo de música maravilhosa, essa canção maravilhosa e quando a gente cresce a gente passa a gostar mais ainda. Aí é que a gente tenta tomar uma cerveja e ouvir essa música vai novo. Comigo acontecia assim, te cortando aqui as contas, acontecia que a minha mãe colocava, nossa, eu achava mó música careta, música de velho, eu falava pra ela, ai mãe, tira essas músicas de velho, eu quero ouvir risco, farangolé, eu queria ouvir outras músicas, a minha mãe insistia em ouvir essas músicas. E eu amo, gente, eu sempre gostei e hoje eu amo, mas agora é só escutar, curtir, e olha que canção maravilhosa, gente, isso nos faz maravilhosos, o dia fica super bem. Eu amo, eu amo, e você, amo, e você, curte o nosso canal. Eu estou aqui. E aí